Tudo bom, pessoal? Espero que todos sejam bem em mais um vídeo para o canal. E vocês pediram para mostrar a outra partida que o Ding Liren perdeu na simultânea que jogou contra o Rafa Chess. E eu vou mostrar para vocês e mais. Vocês não acreditam na coincidência que foi essa partida, hein? Vocês não acreditam. Eu vou mostrar e vocês vão entender já, já. Vamos lá? Vamos para a partida, então. Não se esqueça, antes de mais nada, de já se inscrever no canal, apoiar esse canal e dar o seu likezão. Vamos embora. O Ding estava de pretas aqui e o streamer da Turquia, Sabopasha. Olha o nome dele lá. O streamer Sabopasha de brancas. Vamos ver o que rolou. E4, C6, D4. Vocês já estão entendendo, né? D5 e variante do avanço, pessoal. O Ding vai ficar traumatizado nessas simultâneas aí, nessa linha do avanço, hein? Eu não sei não. Acho que o Ding agora só joga Karokan no pensado, hein? Só joga Karokan na partida pensada. Mas vamos que vamos. O Sabopasha encaixou junto com o Rafa a variante do avanço na Karokan. O Ding joga bispo F5 igual a partida do Rafa. Aqui, o Rafa Chess mandou bispo D3. Mas, 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 o Sabopasha jogou G4. É uma variante mais aguda, mais tática. Tanto que jogadores como o Shirov, o Indiano Nihao Sarin, que são jogadores mais agressivos, gostam muito dessa variante. Bom, jogou bispo P4, F3 e o bispo volta. A ideia é forçar o branco a enfraquecer um pouco e depois voltar o bispo. Só que, é claro que o branco não vai deixar barato. Qual a ideia dessa linha? Eu jogo H4 e com isso tá ameaçando ganhar o bispo, forçando sair o peão. Na hora que força, saiu o peão, joga E6. Vai sacrificar momentaneamente o peão, porque depois que toma, agora sim, bispo D3 e vai fazer um buraco aqui. Essa casa, o preto vai ter problemas pra defender. E essa linha é assim mesmo, pessoal. Agora o Ding joga a teoria, ele tira a dama, leva o check e sai o rei pra D7. Agora, G5, não pode deixar abrir as linhas e você tem que travar o cavalo, né? Olha lá, o desenvolvimento da preta aqui é muito difícil. O adversário aqui, quer dizer, o Ding joga E5. E nesse momento o Sabopacha erra o lance. Joga um lance bem fraco aqui, que é check. O Sabopacha deu esse checkinho. Eu não sei se foi pra... Ele viu uma ilusão de ótica em ganhar aquele bispo ou que só recuperar o peão. O fato é que esse lance é bem fraco. O lance correto é dama F7. Você tem que deixar o preto no sufoco aqui, sem ter condições de desenvolver. Olha como esse lance é chato. A dama não pode vir oferecer troca, que cai o bispo. E você crava, não deixa os peões saírem. É um lance bem chato. É o crítico da posição. Mas o Sabopacha não jogou o teórico e fez esse check. Aí o Ding aproveitou muito bem. Jogou E6. Tomou. E trocou as damas. E esse meio jogo, que já tá se encaminhando pro final, ele é muito favorável pras pretas. Note que esse bispo aqui, ó, é o cão banguelo chupando manga. Olha lá. Ele tá preso atrás da estrutura de peões, né? Esse bispo é terrível. E essa casa super suculenta aí pra encaixar um cavalo, o Ding aqui já tem boa vantagem. Vamos ver como é que o Ding vai tentar explorar. Cavalo E7, cavalo E2 e cavalo F5. Já encaixou o jumento em F5. E agora, C3, C5, cavalo A3, cavalo C6. F4, C4. Olha lá, ó. Olha a diferença desse bispo pra esse, hein? Bom, por isso que o Sabopacha vai fazer o seguinte plano. Cavalo C2, bispo C5, torre H3, B5. E agora o bispo E3 super mega protegido. Vai se livrar desse bispo. O Ding aceita o bispo. Toma. E olha agora, o bispo do Ding tá uma arma fatal aqui. O Ding joga G6 pra terminar de fixar os peões. Deixou esse peão atrasado. Fixou a fraqueza. Tudo conforme mandam os manuais de xadrez. Jogou o rock grande, o turco. E agora o Ding manda a torre HF8. Esse lance parece normal, mas foi a causa da derrota, pessoal. Jogar simultânea é brabo, é difícil. Por isso que a maior parte dos simultanistas, eles nem jogam em geral com jogadores com rente de 2 mil pra cima. O próprio Kasparov restringia. Raras vezes o Kasparov se preparava pra jogar simultâneas contra grande mestres. Também o homem é um monstro, né? Aí ele se preparava, já sabia que era grande mestre, jogava um repertório diferente e enfrentava só GM nas simultâneas. Mas normalmente o simultanista, ele faz um limite. Normalmente eles jogam com jogadores só até 2 mil de rente. Pelo menos é assim que acontece. Inclusive o nosso brasileiro, o Mequinho, também tem essa prática. Agora, ele não esperava que ia pegar esses dois streamers afiados. Porque ele levou um tático aqui. Cavalo toma D5. Lembrou muito o sacrifício que o Rafa fez em G6, né? Olha lá. Aqui depois desse sacrifício, tá no sal o chinês. Olha lá. O chinês vai tomar o pangaré, toma, sai e perde o bicho. Só que aí fica com dois peões a menos, pessoal. Dois peões a menos e o pior, olha esse peão passado aqui. Então tá triste a situação do chinês. Ele joga rei B6, torre D5, torre AD8, torre toma, cavalo toma e torre F3. Olha lá. Qual que é a ideia desse lance? Vai sacrificar esse peão atrasado pra tentar ficar com dois passados, né? E o Jing vai jogar agora cavalo E6, tentar fazer o bloqueio. Mesmo assim, levou F5. Depois G toma F5. Cavalo G3, batendo nos dois peões. Sabopacha super tático, né? Dá pra ver que é um jogador extremamente tático. Cavalo G7, E6, olha lá. Entrega mais um peão. Na verdade, ele não tá bem entregando. Ele vai fazer uma troca. Depois que o Jing toma, ele troca as torres. E cai nesse final de cavalo. Nesse final de cavalo que tá muito perdido pro Jing. Por quê? Porque o cavalo não consegue bloquear o peão passado. Olha lá. Tá difícil. O Jing joga rei C5, G6 e ele já abandona, joga a toalha, né? Se ele tivesse tentado bloquear dessa forma, não ia adiantar, pessoal. Porque depois desse, olha lá, vai avançar da mesma forma. E com isso, o chinês jogou a toalha e perdeu também para o streamer de nome Sabopacha da Turquia. Cês tão vendo, né? Cês tão vendo. É duro, né? Simultânea, é difícil ter concentração assim com todos os tabuleiros. E o Jing acabou levando o tático desses dois jogadores bem talentosos, o nosso Rafa Chess e o Sabopacha da Turquia. E será que o Jing vai mandar a Karol Khan no torneio dos candidatos? Vamos ver, vamos ver. Bom, pessoal, escreve aí o que você achou dessa partida. Um abraço para todo mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.